Oi Flores, tudo bem com vocês? No final de semana agora, no sábado dia 15, eu fui assistir um jogo e resolvi gravar um vlog pra vocês mostrando um pouquinho do estádio e um pouquinho de como é lá. O jogo é Manchester City contra Chelsea e o jogo foi em Manchester no estádio do City. Então vamos viajar um pouquinho comigo? Música 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 As sempre, o Moura Moura Leads da equipe Lurem para a City Para a FA Cup Final Para a terceira vez em quatro seasons Good luck, Moura Moura Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.